A Minha Vida A Minha Vida Eu sou bendito Eu sou curado Fui resgatado Jesus pagou o alto preço por mim O meu passado Foi apagado Estou vivendo A nova vida que Deus tem para mim Estou firmado numa rosa Fortalecido em seu amor Olho pra trás, não penso em desistir Agora sei que Cristo vive em mim A Minha Vida Agora é festa Todos os dias eu vou celebrar Estava morto Renasci Eternamente Cristo vive em mim A Minha Vida Agora é festa Todos os dias eu vou celebrar Estava morto Renasci Eternamente Cristo vive em mim Eu sou bendito Eu sou curado Fui resgatado Fui resgatado Jesus pagou o alto preço por mim O meu passado Foi apagado Estou vivendo A nova vida que Deus tem para mim Estou firmado numa rosa Fortalecido em seu amor Fortalecido em seu amor Não olho pra trás Não penso em desistir Agora sei que Cristo vive em mim A Minha Vida Agora é festa Todos os dias eu vou celebrar Estava morto Renasci Eternamente Cristo vive em mim A Minha Vida Agora é festa Todos os dias eu vou celebrar Estava morto Renasci Eternamente Cristo vive em mim A Minha Vida A Minha Vida Agora é festa Todos os dias eu vou celebrar Estava morto Renasci Eternamente Cristo vive em mim Estava morto Renasci Eternamente Cristo vive em mim Eternamente Cristo vive em mim Estava morto A Minha Vida Eternamente Cristo vive em mim Legenda por Sônia Ruberti